Estamos aqui parados, isto não são muito boas notícias. Conte lá o que é que passou. Foi logo no prólogo, logo a um quilómetro de ter começado o prólogo, numa primeira esquerda, num gancho esquerdo, senti que me partiu a transmissão da frente. Ainda tentámos acabar o prólogo com as outras três rodas motoristas, mas era impossível continuar a prova. Portanto, viemos ao parque fechado e tivemos a verificar, vimos que a transmissão tem que ser mudada. Como não há assistência a seguir ao prólogo, tivemos que desistir. É muito azar, logo uma prova destas, só se faz o prólogo, mas faz parte das colidas. É azar e é pena, porque era uma prova nova que ia fazer. Vamos ver se amanhã nos deixam ir em Super Rally para fazer quilómetros, e para tentar divertir amanhã, já que hoje não deu para pontuar. Vamos ver se ainda conseguimos ir amanhã em Super Rally. Aproveitar um bocadinho. Ok, até o sorte para a próxima. Obrigado.